Do gargum Para, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinga esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a cara em mim Eu nunca vou fazer Vou tirar sua louca Vai mostrar Shit Eu nunca vou tirar sua louca hum 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 Sabe, sabe, hum Sabe a 3-point shot de Curly E depois, anobla, Kite anjo, e super, super né, Minha titokumpo hum Tograbe, que já, dude Ai Estress kong, do, sakit ako mata Eh, Ano, grum mata, may deperidência, grum Uuuuuh Sakitulo ko, do, na, ano, ko Naman, gring Aaaaaaah Saanong loko to? Saanong grove, basi, sa, ano Samatao grove, sakit, aw My eyes I cannot see Cough Just enjoy your life Shit Cough 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 popped Cough Cough